E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo bem legal, vai ser um vídeo jogando com a CFG do Fallen, beleza rapaziada? A CFG do Fallen eu já trouxe aqui no canal, mas eu vou fazer pra vocês esse daí atualizado, beleza? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá sorteando essa WP Phobos, essa WP é muito bonitinha tá galera? Ela tá, eu acho que Factory New ou se não, Minimal Year, beleza galera? Pra participar é muito simples, é só deixar o like e comentar aí alguma coisa que você vê durante o vídeo, você já vai poder tá participando do sorteio dessa WP, beleza galera? Vamos bater 150 likes aí, e galera, pra CFG, toda a CFG aqui no canal, o mano comentou Tá, mas cadê a CFG, o último vídeo que eu postei? Eu sempre coloco uma meta porque dá muito trabalho você extrair a CFG do jogo pra fazer uma CFG pra upar, entendeu? Então, 250 likes aqui na CFG do Fallen eu já libero ela pra vocês e bora lá pra partida que tá muito top. Bora rapaziada, vamos jogar essa partida aqui, essa partida eu vou jogar um pouquinho mais sério porque eu tô jogando com a CFG que não é minha, certo? Uma CFG que é a do Fallen, tá? Rapaziada, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, com 250 likes eu vou tá liberando essa CFG aqui do Fallen pra vocês. E aí, galera, o que que acontece, mano? Por que que eu peço essa meta de like? Porque justamente é difícil você selecionar os arquivos, etc, tá ligado? Então por isso que eu peço essa metinha. Pra mim, todo vídeo tem que fazer a CFG pra liberar pra vocês, tá ligado? Porque dá muito trabalho mesmo, tá ok? Vamos lá, rapaziada, vamos tentar ganhar essa partida, essa CFG do Fallen. Comer esse vídeo até o final, do início é o final, tá? Pra participar dos sorteios também. Vamos lá, mano, tamo aqui com dois supremos, tá ligado, mano? Dois supremos, então dá em torno de só global e supremo, tá ligado? Quero partir da outro nível aí pra vocês. Vamos lá, vamos focar aqui pra gente tentar, já boa. Forest, vamos lá, vocês vão ajudar eu a passar aqui, ó. Peguei Forest, boa, beleza. Voltou o rato, voltou pro ar. Nossa, esse cara tá jogando bem, velho. Ele tá jogando o filho do filho. Esse cara tá vindo fortíssimo, mano. Peguei um, mas só que o outro não vingou, velho. Agora não vai jogar a sério. Galera, Forest aí, velho. Nossa, todo mundo forçasse a ganhar, puta que... Olha, rapaziada, essa WP eu vou soltar pra vocês se esse vídeo sair, no caso. Bora, mano. Até agora eu não fiz um eco, mano. Não diferenciou alguma coisa? Não, velho. Vou tentar com ele. Peguei. Ah, não. Fogo. Vamos ganhar esse caverna. Ah, que ódio, cara. Tudo caverna. Mais, tem mais. Bandei baixo, bandei baixo, bandei baixo. Peguei. Bora, mano. Vamos lá, mano. Vamos tentar passar um pouco do conhecimento aí, né, velho? Tá foda, galera. Nós começamos a partida muito criticada, entre aspas, né? Porque, velho, eu não gosto de fazer eco no segundo round nem a pau, tá ligado? É o certo? Não sei. Ah, não, velho. Eu tô pulando, velho. Eu tô pulando, cara. Eu vou arrancar meu dedo e o dedão fora, velho. De ódio. Comprar só um M4C. Deixa eu entrar lá, repito, animal. Nossa, falou e disse. Eu escutei, eu achei que era mercado pela Kaori mesmo. Isso aí, rapaziada. Vai deixando um likezão aí. Se inscreve no canal. Comecei a partida bem zoado, tá ligado? Com os comentários nada a ver. O que eu falo, galera? Vocês têm que jogar seu jogo. Se vocês acham que isso é certo, se tiver errado é uma coisa. Se tiver mal nisso, aí você muda. Agora, se você sabe que você tá certo, não muda a opinião por causa de ninguém, não. Ah, eu fiquei na palácio. Deixa eu sair na bela. Eu ia no pé. Palácio. Ah, não, velho. Eu ia pegar. Mas eu quero acabar a bala ali. O cara é doido. A cada mil aqui. Eu vou surpreender eles. Boa. 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 Boa passagem, só pra distrair os caras no meio. Tenta fazer a entrada. Ambulista. Tô rendendo, por isso que eu quero é continuar nessa, nessa meta. Tenta fazer a entrada. 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 E aí 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 Puxaram meio velho todo mundo meio E aí E aí Olha esse vídeo lá Que nós jogarmos nós darmos a aula, tá ligado? Perfeito, perfeito Nossa, Matias, nossa Nossa, que partida, viu Mano, eu não sei se essa partida vai pro ar, rapaz Mas se foi, muito obrigado Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal Partida, parceiro e raiva demais Olha lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho